Vocês já foram jurados, já deram nota baixa pra alguém, já ficou um clima assim, ou recebeu? Só dei nota boa, só dei 10. É, de dar nota baixa, não, mas já tive que eliminar, mas já levei nota baixa também. Sem nomes? Sem nomes, Thiago? Não vamos dizer nomes? Não vamos. Mentira. Sem nomes, vamos poupar. Se eu dar nota baixa aqui, você não vai ficar bravo comigo. É uma zoeira, né? É uma zoeira. O problema é quando tá em rede nacional, você se esforçou pra caramba. Se fosse gráfica, imagina isso gravado, que merda. Não, isso aqui é... Mas você ficou magoado, eu fiquei um pouco, eu dei nota baixa e o cara ficou magoado comigo. Você deu baixa por quê? Você levou pra terapia depois. Eu arrependi profundamente. Na hora, sabe que na hora você fala assim, 9.9, eu queria dar 10 e... Parabéns, muito ruim. É, eu viajei, cara, nunca mais foi isso. Nunca mais chegou. Você vai dar nota baixa, se você tiver nota baixa, você dá pro... A gente tá aqui entre amigos. É, né? É, não, a gente tá no after, tá tudo bem. Então tá certo. Então é o seguinte, vamos brincar então o seguinte. Você vai... Cenas clássicas de TV. Troca de bebês. Por amor. Troca de bebês. Tá. Atinho, você vai fazer uma música de troca de bebês? Temos... Temos como são troca de bebês na playlist? Aqui no after tem essas coisas. Vai. Deixa a bebida aí. Você é jurado. Vamos julgar. Um dia, eu não pude conter, o bebê estava lá, e eu tive que trocar. Não... Não... Uhul! Uhul! 10, 10! Ótimo, 10! Óbvio, óbvio. Óbvio, tá ótimo. Agora não, rápido. Agora você me deu ideia. Agora, quem matou? Final, Odete Roitman, vale tudo. Quem matou? Quem matou? Quem matou? Quem matou é clássico de novela, né? Não é? É. Quem matou? Quem matou? Quem matou. Quem matou. Quem matou. Quem matou. Você acha que não pode nadar, mas fui eu que matei, e matarei outra vez. Uhul! Uhul! E aí? Você tem potência? Canta num tom que já te arrepia. Entendi. Esse mãozão no meu gogó. Tá bom, tá bom. Agora vamos parar. Agora que era clássico agora. O Loreto, caindo na... Você já fez essa cena de cair na parede e chorando? Ah, já. Já. Quem nunca? Então tá. Na vida, né? Você viu... Você viu o Loreto agora com outra pessoa. Tá. E você... Esse mote é bom? É bom. Chegou em casa... Deslizando. Deslizando na parede. Fechou a porta tristão. Vou até sair de perto aqui pra deixar vocês doerem na cena. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ele fez isso. Ele fez isso. Eu jurava que era amor. Eu não me enganou. Mas ele me enganou. Por quê? Por quê? Vou voltar Não! Ele deu um cheirinho aqui que do nada, assim, quase fui. E você sentiu? Entrou no tom. Você entrou no tom, sentiu um negócio agora que foi baixinho. Você tem que fazer muitos musicais, cara. Obrigado, amigo. Trabalho bastante. É emocionante demais. Qual dos três, Loreto? Eu gosto do deslizar, me pega, entendeu? Acho que revisita, dá gatilhos. Mas o assassino também foi. O assassino também.